Vai subindo devagar Vai voando de mansinho Como o voo da gaivó Vai seguindo o seu caminho O crente chora, o crente ora Ao ouvir a voz divina Da mensagem que é pregada Como água cristalina E o poder de Deus invade A igreja e os obreiros Até a criança chora Diante do Deus verdadeiro E o inferno fecha as portas E os demônios vão fugindo É fogo santo, é labareta É o poder de Deus caindo É isso que Deus quer ouvir aqui no Congresso de Simoeles Se você quiser sentir As mãos de Deus Se abençoando Olhe para o lado e vença Tem glória aqui em cima também Seu irmão Se alegrando Aleluia Glória, aleluia Com suas línguas estranhas Sinal de grande avivamento Seja batizado agora Agora, 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 agora Agora já chegou o seu momento Leva-te a mão para o céu E dão maior glória para ele E o poder de Deus invade A igreja e os obreiros A igreja e os obreiros Até a criança chora Diante do Deus verdadeiro Que o inferno E o inferno fecha as portas E os demônios vão fugindo É fogo santo, é labareta É o poder de Deus Caindo A igreja e os demônios vão fugir A igreja e os demônios vão fugir A igreja e os demônios vão fugir A igreja e os demônios vão fugir